O motorista Ronilson Monte gasta R$ 800 por mês com combustível. Com a redução anunciada nesta sexta-feira, ele espera economizar R$ 120. Todo benefício que venha a baratear tanto a gasolina como o óleo diesel, seja bem-vindo ao consumidor. Mas Ronilson só vai conseguir gastar menos se as distribuidoras e postos de combustíveis repassarem integralmente a redução anunciada pela Petrobras nas refinarias, o que pode gerar uma queda de até R$ 0,05 por litro. Retração no preço dos combustíveis é algo que há algum tempo não se via. É a primeira queda no preço dos combustíveis desde 2009. A redução nas refinarias será em média de 2,7% no óleo diesel e 3,2% na gasolina. E entra em vigor a partir do próximo sábado. R$ 0,05 por litro já vai ajudar bastante. Quando você enche o tanque, pelo menos duas vezes por semana, você começa a notar que vai influenciar sim de modo positivo no seu orçamento mensal. Na crise que a gente está vivendo, o país aí, muito bom. A Petrobras informou que a medida faz parte de uma nova política de preços adotada pela direção da empresa. É uma política que é baseada na paridade de preços internacionais sobre a qual nós adicionamos uma margem. E o outro aspecto que é importante também é que nós vamos ter um comitê que vai avaliar, pelo menos uma vez por mês, a situação de mercado e de preços. E este comitê, então, vai tomar a decisão em função das avaliações de mercado e preço se é necessário fazer ajustes aumentando ou reduzindo o preço. Em viagem à Índia para encontro de cúpula do BRICS, o presidente Michel Temer usou uma rede social para falar sobre a redução dos preços dos combustíveis. Segundo ele, a decisão foi tomada com responsabilidade e completou dizendo que, com seriedade, recobraremos a credibilidade no plano internacional. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a redução dos preços do diesel e da gasolina demonstra a nova fase da gestão da Petrobras. Uma grande mudança que os preços de gasolina e de óleo diesel, etc., deixaram de ser definidos pelo Executivo, tendo em vista alguns objetivos, outros de política econômica. O importante agora é que a Petrobras fixa os seus preços. Não há dúvida que, neste caso específico, é favorável do ponto de vista da inflação.